Este disco é uma seleção de temas dos anos 50, 60 e 70 que eu quis gravar, que são temas que eu adoro, alguns com uma roupagem nova, outros com tudo o que era o arranjo mais antigo, mas com uma nova sonoridade e é um disco no qual eu gosto imenso, estou a ter uma grande experiência em termos de espetáculos em Portugal e também fora de Portugal, há uma semana vindo dos Estados Unidos onde este disco teve um grande impacto e estou muito satisfeito com o resultado final e com o eco e o feedback que as pessoas estão me a transmitir sobre este trabalho. Este disco foi feito aqui em Portugal, no Algarve e também na Itália e na Argentina de onde vieram os arranjos. Andei por aí a fazer espetáculos por aí fora, estive na Austrália, na Europa e estive a absorver coisas novas para poder também ficar depois gravado em próximas coisas que vou fazendo. Tenho espetáculos especial para este disco, sou eu mais dois curistas e um grupo, são quatro bailarinos premiados de portugueses, gente do Algarve, que depois fazem umas coreografias lindíssimas ao som deste trabalho. E tenho o espetáculo também com banda, que é um espetáculo sempre mais acústico e com muito mais gente em palco. Já tenho muitas coisas marcadas para o verão, para o próximo verão. Até ao verão vamos estar no Canadá, fazer os dias dos namorados, na Austrália, em França. Vou estar em dezembro também na Suíça com todos os nossos imigrantes e, graças a Deus, os tempos que aí vêm, vão-me sorrir um bocadinho. Olá, eu sou o Luís Guilherme e estou convosco no São Direto. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.